AGUARIMA NIGA Moleque, você botou aqui dentro da delegacia homem. Essa é a Francisquinha do Antão, aquela mulher daquele moço, o Raimundinho. Mas por que chama tudo de Raimundinho, Francisquinha? Pra que tão diminutivo, pra que tão duinho? É um denguinho, chefe. Eu, mas Raimundinho, a gente tem um sítio no Cajá. Estou em Viva, lá pra pegar passarinho. Ai, nesse vai, nesse vem. Eu conheci Francisquinha. E Francisquinha também me conheceu. E o que a senhora tá fazendo aqui dentro? É porque deu-se o caso que a gente se simpatizou, não é? Ai, um dia, tava nós dois numa baixa de capim, Raimundinho pegou. Foi chato. Foi justamente na hora que a gente tava fazendo cafuné, né? Foi. Mas tem jeito uma coisa dessa. Foi isso mesmo que Raimundinho falou. Tem jeito uma coisa dessa? Eu digo não. E tinha. Não tinha. O jeito que tem foi ela deixar o marido e viver comigo aqui. E já que eu do plantão noturno na delegacia, eu trouxe ela pra cá. Está tudo bem? Não está lhe faltando nada? Pra falar a verdade, está. Porque eu vim pra cá somente com a roupa do couro, repare. Vestido, chinelo, camisola, ficou tudo lá na casa de Raimundinho. Quando eu ontem fui lá buscar a roupa e ele, com licença da palavra, me jogou um pinico feio. Saí de lá todo ensopado com o cheiro mais agoroso do mundo. Foi mesmo. E ainda disse que se ele voltar lá vai ser muito pior. É, aí eu queria pedir uma providência, que como autoridade não posso ficar desmoralizado, tenente. Quer dizer que você enfeita o cabra, lava a mulher dele e ainda vem me registrar uma queixa, né? Mas é muito boa essa. Você quer que eu lhe diga? Hã? Quer que eu lhe diga mesmo? Mas o homem fez corpo! Se fosse eu que Deus me defenda, me enfiava a bala deste tamanho na cara. Vim, Maria, mas seu tenente, veja se está direito. Um tem a mulher, o outro tem a roupa. Oxi, pra que serve a roupa sem a mulher? Mas a mulher só serve mesmo sem roupa, né? Filécio, e você, cabo? Traga que levar a moça de volta. Mas eu acho que o homem não vai aceitar a devolução, não. Olha a insubordinação. Olha a falta de respeito. Você agora quer ter duas mulheres, é? Oxi, e você já vive com outra, é? Só um pouquinho. Pois vai apanhar bem muito. Tenente, aparta aqui, Tenente, que eu estou fardado. Eu não posso bater com mulher. Pois eu acho que é bem feito. Você sabe que cabra metido a conquistador comigo não arranja nada. Sou capaz até de apagar a vela pra ver o cabra morrer no escuro. Quem é o senhor pra desacatar a autoridade? Vou lhe avisando uma coisa, sujeito. Não gosto de poesia pro meu lado. Comigo é na Inhânia. Ah, sim, senhor. Agora fica bem formado. Fique sabendo também que eu tenho mais raiva de polícia do que de cachorro doido. Ah, tá no seu direito. E que meu nome é Frederico Evandro, apelidado Vela de Libra. Quer saber por quê? Não faço questão não, senhor. E vamos soltando esse passarinho que eu não gosto de ver ninguém preso. Agora! É pra prestar serviço à população que eu uso essa farda. Isso é farda, é? Pensei que fosse roupa de palhaço. Com licença, sargento. Cabo. Cabo citou as suas ordens. Eita, mas que o senhor tem toda pinta de sargento. Como é essa? Eita, mas esse mundo é danado. Cabra nunca é o que nasceu pra ser. Você é cabo, mas nasceu pra ser sargento. Quem sou eu? Mas diga lá! Vem que posso servi-lo. Vim dar entrada nos documentos pra uma licença num spa. Chama-se Está Arranjado. O delegado só faz o que eu digo. Ô, psiu! Quanto é que você quer nesse galinho de campina? O de baixo já vende pro setenta, mas só se levar o de cima. Ah, é? E quanto é o de cima? É cem. Gente, quem canto é o de baixo, não? O de baixo canto, mas o de cima é o compositor. Eu também já vendi passarinho, viu? Meu negócio mesmo era com um canário de briga. Eita, aqui é um peruzinho. Sabe qual é, não sabe? Esse eu conheço. Esse canário quando bate fogo levanta o rabo mais alto que as asas. Já me rendeu pra mais cinco pontos. Eu tô vendo que você gosta de um bocado de passarinho. Eu sou arreado. Mas eu tenho pra comer é por mulher. Ei, rapaz, quem é que não tem? Se Deus fez alguma coisa melhor que mulher, guardou só pra ele. Foi a última coisa que ele fez. Ele já tava prático. Deus fez, mas não tirou patente. Tem um prêmio que tem umas aí que só pode ter sido feita pelo diabo. E a loucura é isso que a gente casa. Mas rapaz, que tristeza. Olha, eu fazia de você um homem bem casado. Como era bem casado? Minha mulher parece marrom papagaio? Como é isso? Ela é verde? Não, mas fala sem parar de manhã à noite. Parece um rádio. Depois come que só uma gota. É um prejuízo arretado. Eu nunca ia vir comer galinha daquele jeito. Daqui a pouco vai se metamorfosear em raposa. Mas deixe de donzelice. Conta sua história direito. Você tá querendo arrumar outra mulher fora de casa? É um danado. E não já arrumei? Ela é bonitona, é? Sim, é. Mulher feia e rubo comenta na pedrada, menino. Mas infelizmente não tô podendo usufruir. Pois eu tenho um elixir que você fica igualmente um galinho. Engane, Zé. Que isso, rapaz, não gosto desse não. Muito pelo contrário. Eu tenho um santo que me falta é o feriado. É o delegado. Não quer que eu traga a mãe pra delegacia. Pois então leva ela pra sua casa. Tu é doido, macho. E minha mulher? Justamente, chefe. Ela lhe expulsa de casa. Você fica com uma mulher só. E o tenente deixa vocês ficarem aqui. Rapaz, é mesmo. Melhor mandar a mão que duas voando. Pronto. E é sobre esse assunto de mulher que eu tô querendo lhe falar, sargento. Estou às ordens. Você conhece a filha do delegado? Dona Lisbela? Sabia que ela tinha Bela no nome. Se anime não que ali você não apanha nada. Você pode levar um recado pra ela? Isso eu não posso fazer. O delegado é uma fera. E a menina é de família. Ainda é por cima a noiva. Mas tá. O noivo daquele até é castigo. E o sujeito é mito da carioca. O cabra nasceu em cabrobó, menino. Mas só porque passou assim um mês no Rio de Janeiro só fala cantando, entende? Mas é multado na grana, mexe a bola do tenente. Não enfie seu carralho não que você é atola. Tem mais jeito não. Tenente! Eu tava precisando levar um papo com o senhor. É sobre uma parada aí que aconteceu comigo. Com um amigo meu que acha que foi corno. As suas ordens, Douglas. Salientando bem que eu tenho apenas um conhecimento teórico do assunto. Nessa matéria prefiro ser ignorante. Eu pra corno sou vacinado. O senhor acha que um homem pode ser corno antes de casar? Pode acontecer. É o chamado corno precoce. Tem corno até depois de enviúvar. É o corno tardinho. É. Dor de cotovelo é a pior coisa que existe aí. Dizem. Pior que ser corno é ouvir os comentários. Mas e se ninguém ficar sabendo? Tem problema assim mesmo? Geralmente é o contrário que acontece. Todo mundo sabe. O interessado é sempre o último a saber. E quando o cara descobre? O que é que ele tem que fazer? Defende da categoria de corno em que ele se enquadra. Tem o corno ateu. Que é aquele que sabe, mas não acredita. Tem o manso. Que sabe, mas não reage. Tem até o corno convencido. Que é o cabra que tem orgulho de ser. Ah, nosso. Tem mais tipo de corno que santo no calendário. O que é que o senhor acha que um homem deve fazer? Quando descobre que foi... Corneado. Tem que matar o cabra que o enfeitou. E se o mané não tiver coragem de matar? Essa é a pior qualidade de corno que tem. É o corno frouxo. Aí o sujeito tem que contratar um cabra macho Pra executar o serviço. Delegado, peço autorização pra ir ao cinema. Autorização negada. Só tem que executar o toque de recolher. Mas tem que ser bem na hora do seriado, tem. É o regulamento. Enquanto isso, eu sou opinioso. Só pode encontrar um homem persistente igual a mim. Mas é impossível. Eu já lhe contei a história com o Elixir Nogueira. Ai, cem vezes. Não faz mal. Subalterno, serve pra ouvir a história repetida. Eu, com quatro anos de casado. Minha patroa que Deus a tenha no reino de sua glória. Não tenha filhos. Aí me disseram que a deslima isso é sífilis. O negócio é você tratar da sífilis. Sabe o que eu fiz? Não, senhor. Tomei oitenta e quatro vidas de Elixir Nogueira. Até minha mulher emprenhar. Remédio bom, hein? Ótimo. Você acha que eu tenho de Nogueira na família? Não tem não, doutor. Tem nada, rapaz. Mas tem o nome da minha filha, Lisbela de Nogueira e Lima. Uma homenagem ao Elixir Nogueira. Comigo é assim. Tô chegando. Tô chegando. Breve, sai para o combate amoroso. Aproveitamos um louco de desatenção. Mas a vergonha agora acabou-se de vez. Acabou sim, senhor que se tornou e largou da outra mulher. Nós agora tá sem vergonha nenhuma. Estou vendo. Pois tomem vergonha na cara e vão fazer sem vergonha isso na casa de vocês. Mas eu larguei minha capente morar aqui. Aqui não. Pra ficar na delegacia é só se casar. Puxa, enti, que besteira. A gente casa, não é não, derrota? É, posso não, neguinho, que eu já sou casado. Hã? De papel passado. É. Mas ele já tá meio amarelado. Hã? Que nem você, seu amarelo safado. Calma, meu bem. Eu vou dar um jeito de me casar com você. Vai? Acho bom. Porque senão eu dou um jeito de ser sua viúva. Capsitonho! Opa! Mete esse homem na cela. Eu vou andar a cavalo pra precisar de cela, hein? A cela que ele tá falando é com seu cedilho, rapaz. Por isso que eu tenho tocho de polícia. Agora deram pra coitar marginal. Calma, cumpadre. O carinha não tem como correr. E se ficar, o bicho pega. Pega? Como? Se eu não tenho como entrar. No dia do meu casamento vai ficar mais fácil. Vai ser o seu presente pro noivo, ó. Agora o senhor veja só, seu Leleu. Nem mel, nem cabaça. Larguei de uma mulher e fiquei interretado da outra. Não tem mais jeito com a primeira. E eu aguento aquilo mais nada. É, Cicinho pra lá. É, Cicinho pra cá. Quem danada, Cicinho. E não sou eu. E de uns tempos pra cá, pegou uma mania retada. Só falar uma coisa pela metade. Ela diz assim. Eu acho que eu vou deixar de comer carne de chato, Cicinho. Pergunto por quê? Aí eu tenho que perguntar. Por quê? Aí ela diz. A quem aguenta, seu Leleu? Por isso que eu tô doido pra trocar. Mas aonde é que eu arrumo um padre que me quer? Se eu já sou casado. Cicinho, você pode perder aí uns três contos de réis nesse negócio. Agora me pergunte. Por quê? Porque eu sou praticante de uma igreja muito mais moderna que a católica. É a igreja dos adventistas pela fé no corpo glorioso. Agora me pergunte. E daí? E daí? E daí que nessa igreja não tem padre. Quer dizer, todo mundo que tem fé nessa crença é padre. Agora me pergunte. E eu com isso? E eu com isso? É que você se converter na minha igreja, eu posso lhe casar? Agora me pergunte. Pra que o dinheiro? Pra que o dinheiro? Pra que o dinheiro? Pra pagar o padre. O dinheiro eu arrumo. Me pergunte como? Como, hein? Francisco tinha uma mulher de muito pensar. Fez um pezinho de medo. Quatro contos de réis. Só pra dizer, quem é a menina de ouro? Se derreter dá um anel. Sim, tá. E ainda é só pra um pai de brinco. Soldados? Eu tive uma ideia arratada. Que vai abrilhantar ainda mais o casamento de minha filha. Nós vamos organizar uma guarda de honra. Hoje nosso batalhão formará na entrada da igreja para saudar os noivos com uma salva de tiro. Delegado, que mal pergunte. E se o alagoano resolve fazer uma visita à cadeia logo hoje? Muito bem lembrado, Cabo. Já que você tem que tocar a corneta, aproveite pra ficar montando guarda. E eu vou enfrentar sozinho a onça daquela? Aquilo é o cão de segundo livro. Que rebelião é essa, Cabo? Esqueci do seu funcionamento na eraquia militar. Não sabe que eu tô aqui pra mandar. Você tá aqui pra obedecer. Reto rato. Cabo Citonho. É emergência, prisioneiro. Já está tudo preparado pra lua de mel com sua nova esposa, Cabo? Mas eu ainda não me casei. Mas eu posso casar o senhor, mas ela é agora, sargento. Ah, mas ainda não peguei os três contos de réis. Deixe disso, capitão. Agora é de graça. É só o senhor se converter à minha igreja que eu posso lhe casar. Então me converta agora. Já está convertido. Mas já? Pense numa igreja muito simples. E o casamento, como é que é? O casamento já foi. Vocês dois já estão casados perante a igreja dos adventistas pela fé no corpo glorioso. E quando foi isso que eu nem vi? Na mesma hora que eu lhe converti, eu já lhe casei. O que eu mais gostei dessa igreja foi a praticidade. Agora venha pra cá e fique à vontade com sua noiva, general Citonho. Desculpe, seu Leleu. É que eu não consigo ficar à vontade pra namorar na frente do vado. Eu posso esperar lá fora, brigadeiro. Obrigado, viu, seu pai? O que é isso, presidente? Olhe. Já já devolva sua cela. Que a coisa vai ser rápida que eu estou de faixa ou acesa há muito tempo. O que é isso? Francisquinha, já está tudo resolvido. Tudo o quê, estrupício? Já fomos convertidos, abençoados, benzidos e casados. Oi, gente. Então agora só falta pegar. Que burra vergonha é essa aqui dentro da delegacia? Não atire que eu estou desarmado. Está se vendo. O que você tem entre as pernas não mata nem passarinho. Eita, estava bem engatilhada. Desarmou, foi num susto. Quem é essa mulher aí? A minha esposa, esse senhor. Mas é alimentar pinto com pão de ló. Um caba frouxo que nem você arranjar uma mulher desse calibre. Deve ter ganho numa rifa. A gente faz o possível, chefe. Cadê o moleque que estava preso aqui dentro? E não está aqui fora, não? Se não está, fugiu. Fugiu? Fugiu pra onde? Eu sei lá. Se fugiu, não se sabe pra onde. Está implícito. Mas esse lelé, eu escapa mais com sabor de barba. Vou arrancar o dedo dele pra cada contracepo desse. Sai pra onde? Vambora, Stone. Tu só quer saber conversar? Francisquinha, pode recostar um pouco. Que eu vou precisar pelo menos assim de um... Dez minutos pra retomar do raciocínio. Dose, né? Cabo Setonha, a sua dó. Cabo Setonha, achei que ia ter que esperar até 7 de setembro pra ver você apresentar a sala. Que pouca vergonha é essa aqui dentro da delegacia, homem? Será impossível? Essa mulher deve estar com o corpo fechado. Sei que é muito demoroso, homem. Cadê o corpo de delito? Está lá fora, esperando. Esperando o quê, infeliz? É que terminasse essa pouca vergonha aqui dentro da delegacia. Ah, eu tô muito bem arranjado com você. Somos dois, tenente. Olha aí, olha aí. Só vive na rua. Essa marmota. Eu tenho que orrar meu posto, morrinho. Sou cabo do exército. Oxi. De cabo, tu só tem mesmo a patente. Cosa 91 ligueis tudo lá. Cosa 04� A gente não pode acabar com ele. Cosa 3 de batom pole. Tierra que bumper o lado per Feel. Faz praımı. Sonido AndréI. Neto delay.